Há maneiras que, em verdade, em verdade te digo, que isto que se anda aqui a passar... O que creis? Viemos prender Jesus! Não há aqui ninguém com esse nome? Não há! Tu ainda agora ouvi-vos a cuidar de Jesus! Não, Jesus! Jesus! Soy mexicano! Estava caminhando, atropessado, e ele ha dicho, Cuidado, Jesus! De México! Arriba! Não é Jesus o Nazareno? Não, não, não! Jesus o Acapulqueño! De Acapulco! Piñata! Acapulco? Sim, sim, Acapulco! Cerca de Guadalajara! Pero mais abaixo! Caliente! Mas olha que a tua descrição corresponde exatamente à de Jesus, a quem chamam o Cristo! Ah, pero não! A única alcunha que tenho é Pepe! Tequila! Então não viram o outro Jesus, certo? Não, não vimos! Pois não, senhor! Senhor, então se trata-te por senhor! Não, senhor! Senhor! Jesus ou Senhor Hernández! Respeto! Pero eu digo, não trates por senhor, trata antes por o nome que é mais simpático! Caliente! Toma! Olha, olha! Então se não és Jesus, porquê que o Judas te foi dar um beijo? Que era o sinal combinado! Ah, porque nós, mexicanos, somos um povo latino, muito festivo! Bailar! Fiesta! Um beso! 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 Toca, Paco! Tchau, Paco! Tchau, Paco! Tchau, Paco! Tchau, paco! Tchau, paco! Tchau, paciência! Obrigado.